Eu sou um gearhead, apaixonado por motores de combustão interna. Tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo do FT Education Responde, você também é. E o assunto de hoje é escapamento. Então fica aí, que a dica é legal. O FT Education Responde de hoje, o Elígito mandou, acho que é assim que pronuncia, tá? Mandou uma pergunta que é a seguinte, Christian, você pode falar sobre dimensionamento de escapamento, principalmente falando de diâmetro e a influência no acerto eletrônico do carro? Obrigado pela pergunta e vamos lá. Bom, primeiro eu assisti um vídeo, é um vídeo em inglês, eu vou colocar o card aqui para vocês. Cara, esse vídeo é fantástico. E aí a gente divide escapamento em quatro tópicos, tá? Primeiro, a gente tem que entender como o gearhead, como apaixonado, que a parte acústica é fundamental. A gente sabe que não existe HP no barulho, mas existe uma ligação muito forte do som do motor com a possibilidade de gerar potência. Então, às vezes, a gente liga uma coisa com a outra, mas não existe uma relação. Posso ter um barulho feio, com ótimo desempenho, assim como o contrário, tá? Mas a parte acústica, para quem é apaixonado, sempre é de extrema importância. Nós temos uma questão mais de engenharia, que é a parte de fluido dinâmico, ou seja, de escoamento dos gases de escape, onde existe toda uma preocupação do dimensionamento, e aí que vem o nome do escape dimensionado, que eu acho que esse é um outro assunto muito interessante. Tem a parte química, onde a combustão é uma reação química entre três elementos fundamentais, combustível, comburente e fonte de calor, o ar atmosférico e uma fonte de calor. Isso vai produzir aí uma expansão, vai me produzir energia e eu vou ter que escoar essa energia, escoar calor. Então, tem a parte química. E aí, indo de encontro a essa parte química, eu também tenho a questão térmica do nosso escapamento, que muitas vezes eu tenho que usar isso para o nosso benefício, tá? Então, esse é um assunto que rende aí diversas horas, diversas horas. E eu tenho um grande amigo, o Augusto, da Pratubes, que está me ajudando a desenvolver um treinamento específico para essa área. Eu sempre digo que existem dois tipos de engenheiro, engenheiro de vocação e engenheiro de paixão. E o Augusto é um engenheiro de paixão, é aquele cara aficionado, é um profissional fantástico na área de soldas, ele faz tudo por hobby e nada mais justo de dividir esse assunto aí, porque foi ele que me ajudou aí na interpretação desse vídeo que eu coloquei no card para vocês, que vai estar também na nossa descrição. Mas, e que inclusive tem um cálculo falando da parte de dimensionamento, mas a ideia principal é fazer com que a gente abra as caixas peretas que estão aí ou desvende algumas questões que estão relacionadas ao dimensionamento dos coletores de escape, que não é algo fácil, mas que existe um caminho. Tem algumas literaturas muito interessantes, inclusive que eu e o Augusto temos, a gente está desenvolvendo esse material há alguns anos já, mas a ideia é ir direto à dúvida que foi gerada aqui no YouTube. Bom, eu vou compartilhar com vocês um cálculo de dimensionamento do diâmetro do tubo primário para dois tipos de projetos diferentes. E aí, de onde é que saiu o cálculo? Desse próprio vídeo que eu falei para vocês, onde diz que a área do tubo primário, ou chamada ATP, ela é uma relação entre o RPM de pico de torque do motor multiplicado pela capacidade cúbica dele em polegadas, dividido por uma constante, que é 88.200. Então, a gente aplicou primeiro no motor K20 aspirado, certo? Onde a gente entende que o pico de torque desse motor é exatamente a 6.000 RPM. E aí, o cálculo gerado da ATP foi de 2.07 polegadas quadradas, ou seja, a área é de 2.07 polegadas. Se a gente for converter área em diâmetro, eu pego lá o diâmetro, é igual a 2 vezes a raiz quadrada da área dividido por π. E aí, eu aplico na equação lá as 2.07 polegadas, e eu vou ter um diâmetro interno do nosso tubo de 1.62 polegadas. Porém, se a gente aplicar, normalmente os tubos são medidos pela parte externa, se a gente aplicar que um tubo aí tem uma parede de 0.065 polegadas, vezes 2 vezes, então eu vou ter um tubo aí de 1.75 polegadas, o que, convertendo isso para milímetros, teria um tubo de 44,45 milímetros de diâmetro. Então, essa seria aí a resposta para um motor K20 aspirado para cada tubo saindo de cada cilindro do cabeçote. No coletor lá de escapamento, o primeiro tubo tem esse diâmetro, teria 44 milímetros, em torno de 44, tá? E agora a gente pega esse mesmo cálculo e joga para um motor LS3, 6.2 litros, tá? E dá próximo a 400 polegadas, só que o torque máximo, ou o pico de torque máximo desse motor é a 5.000. E aí, aplicando todo esse cálculo que eu já passei para vocês, a gente vai ter uma área de 2.66 polegadas quadradas. Se eu quero converter isso em diâmetro, vai virar 1.84 polegadas. Aplicando a parede e convertendo isso para milímetros, eu teria lá um diâmetro de tubo de 50 milímetros. Então, a gente teria uma diferença aí de um motor K20, que tem uma característica aí um pouco diferente, porque opera em frequências mais altas, o pico de torque é mais alto, e nós estamos falando de motores originais, né? E dois motores com características originais, esse seria o dimensional, ou esse cálculo que foi mostrado no vídeo, e foi indicado pelo vídeo. Inclusive, tem algumas literaturas que reforçam esse cálculo para determinação do norte para o diâmetro do tubo primário. Essa seria a maneira. E aí, a outra pergunta, tá? É lógico, a gente só determinou o diâmetro. Tem o comprimento do tubo primário, tem a junção, se ele vai ser um triplo Y, se ele vai ser um 4 e 1, né? E os 4 tubos, como é que vai ser a ordem, né? De colocação dos tubos para que a gente consiga ter um escoamento em espiral, qual que vai ser o diâmetro dessa união entre os 4 tubos, qual vai ser o comprimento do tubo secundário, qual é o diâmetro do tubo secundário, isso tudo tem cálculo para cada uma dessas fases. Mas, sim, influencia drasticamente no acerto, principalmente porque, no momento que a gente dimensiona áreas diferentes de saída, comprimentos diferentes do tubo primário, junções com áreas diferentes, vão fazer com que o meu torque transite em pontos diferentes, ou até mesmo que o meu motor ganhe em faixas de potência que ele não teria. Porque o escoamento do gás de escape da maneira correta, ele pode fazer com que a gente consiga aí uma melhor lavagem do motor, ou uma maior restrição para que ele tenha torque em baixa. E aí eu tenho aí, dependendo do meu objetivo, do meu projeto, ele pode, sim, influenciar, fazendo com que o meu motor necessite aí de mais combustível ou menos combustível em algumas faixas de rotação, e também necessite de mais avanço de ignição. Sem dúvida, existe uma relação direta do escapamento com o nosso acerto. Bem, espero ter atingido o teu objetivo em termos de dúvida. Eu sei que é um tema muito complexo para se falar num vídeo tão rápido, mas pelo menos a gente dá um norte aí, ou uma orientação sobre esse assunto tão apaixonante que é dimensionamento do escapamento. E aí Legenda por Sônia Ruberti